Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Clique do Itaú. Clique pontos e clique sem pontos. Como assim Leandro? Pois é, existe a versão do clique com pontos e a versão do clique sem pontos. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem gente, esse é o novo clique. Ele é um cartão Platinum, tem na Mastercard e tem na Visa. Ele tem na bandeira Master e Visa, ele é o conhecido como clique e tem ele sem anuidade e ele também sem pontos. Você pode ouvir alguém falar que o clique dele pontua 3 a cada 1 real gasto. Você vai ouvir falar que a cada 3 reais vale 1 ponto para alguns clientes, a cada 5 reais vale 1 ponto e também você vai ver falar que não tem anuidade nenhuma. Tudo isso é verdade. Quando começou o clique, o primeiro clique, ele era 3 reais em gasto, valia 1 ponto. Depois foi para 5 reais 1 ponto e também a versão que não tem anuidade e também não tem pontos. Então tinha os 3 conceitos, mas quem tinha com 3 se manteve. E agora tem as duas versões que é 5 e sem anuidade. Vamos falar do cartão que tem anuidade primeiro. A renda mínima para esse cartão é 800 reais, nada impede se não tiver 800 também ter o cartão se for aprovado pelo Score. A anuidade dele é 12 parcelas de 15 reais, ou seja, 180 reais por ano para ter o cartão clique com pontos, tá certo? Tanto na versão Master e Visa, a anuidade é a mesma. A cada 5 reais em gastos vale 1 ponto no programa de utilidade do Itaú. Você pode também trocar os pontos por cashback na fatura, ou trocar os pontos pelo programa de utilidade, Latam, Azul, Smiles, junto aos programas que o Itaú tem de parceria, tá certo? Junto com aquelas promoções que vem que dobla os pontos, você pode fazer com o clique também. O cartão, ele gera um cartão virtual, ou seja, você pode gerar o cartão virtual antes mesmo do cartão chegar e poder já usar pela internet aí ou em carteiras digitais. O cartão também, por ser do Itaú, você tem a tag de pedágios grátis, incluso aí, junto, caso você solicite o cartão, pode já incluir aí a tag sem anuidade para você também. O cartão está nas principais carteiras digitais do Brasil, como o Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, pode cadastrar seu clique também. E aí também os programas que o Itaú tem, como empréstimo, flexibilidade, para poder pagar fatura, tem também o iPhone para sempre, Samsung, que lançaram no aplicativo, e outros produtos e programas que o Itaú tem no seu programa de fidelidade e também no seu programa de benefícios e também no aplicativo Itaú Cartões, junto ao clique. Por ser uma bandeira Mastercard Platinum, todos os benefícios da bandeira Mastercard Platinum. Se for o Visa, todos os benefícios do Visa Platinum. Tudo que eu falei do cartão com pontos, agora o cartão sem pontos é a mesma coisa. No entanto, o cartão sem pontos não tem anuidade. Então, não tem anuidade, não tem pontos, os benefícios da Mastercard Platinum e os benefícios do Visa Platinum se mantêm também para os cartões que não tem pontos. Leandro, vale a pena ter esse cartão sem anuidade ou com anuidade? Cada caso é um caso diferente do outro. Então, por exemplo, imagina uma pessoa que ela gasta muito pouco. Por exemplo, gasta aí R$300,00 por mês. R$300,00 por mês, cada R$5,00 vale um ponto. Praticamente você não teria muitos pontos para juntar durante um ano se você gasta só isso. Então, por ter validade os pontos, você perderia os pontos e não trocaria por grandes produtos, coisas boas no shopping de troca. Então, neste caso em específico, eu ficaria com o sem anuidade, porque talvez a anuidade que eu estou pagando não pagaria o retorno do produto que eu trocaria pelos pontos. Então, neste caso, gastando muito pouco, não vale a pena pegar o cartão com anuidade para ganhar um ponto por cada R$5,00. É como se fosse cada R$1,00 um ponto. Mais ou menos, se o dólar tivesse R$5,00, seria mais ou menos isso. Então, neste quesito, sem anuidade seria o melhor. Mas o sem anuidade, ele tem parcelamento de fatura, eu posso parcelar, eu posso comprar a prazo pela internet e tal. É um cartão normal, internacional, exatamente como o de pontos. O que não vai acontecer aqui é ter anuidade e pontos de retorno. Ou seja, você vai usar o cartão do supermercado, vai usar ele da internet, mas não terá pontos. Também ele é muito usado para aqueles clientes que são jovens, que estão começando a trabalhar com cartão de crédito. Ou seja, ele não quer pagar anuidade, ele não vai gastar muito porque está estudando, e quer o teu cartão para, em alguns momentos esporádicos, usar o cartão de crédito. Então, neste caso, por não ter anuidade e ser do Itaú, ter agências em todo outro lugar, tem agências em todo outro lugar, precisar de fazer um saque, caixa 24 horas, caixas do Itaú, transferência via Pix, transferência via TED, entre outras possibilidades, o cartão também sem anuidade para esse jovem seria legal. Outra dica legal aqui, por exemplo, é o estudante de universidade. Geralmente, o universitário, eles recebem da instituição financeira um cartão com anuidade, com limite baixo, mas sem grandes critérios de aprovação. Então, acaba dando lá R$500, R$1.000 para o estudante e ele acaba gostando, para uma emergência, e aí ele paga uma anuidade de R$12, R$5 por mês. Neste caso, eu sugeriria também o Clique Visa Platinum ou Mastercard Platinum, por quê? Porque não tem anuidade, você não terá surpresas e o limite dele não é bloqueado ou congelado, como acontece com o do universitário. Então, no caso, você estudante, teria um cartão que não tem anuidade para gastos esporádicos, seria bom o IUP também, seria bom também o cartão Platinum Clique, tá? Para vocês aí. Agora, se tem uma renda legal, tem uma renda boa, compra para ganhar pontos, para transformar em milhagem, em viagem, aí o cartão com pontos. Mas aí eu sugiro outros cartões com pontos que sejam melhor que R$5 por R$1. Você pode ter R$5 por R$2,5, R$5 por R$3, R$5 por R$5, R$5 por R$4. R$5 por 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 R investimentos, renda, você teria um cartão que seria ótimo para você viajar, curtir uma viagem gostosa aí também. Mas, como eu estou falando do Clique, nessas duas comparações, o Clique com pontos e o Clique sem pontos, eu usaria mais esse critério do estudante, do jovem, daquele cliente que gasta muito pouco e não vai gastar muito, para ter o cartão seria o sem anuidade. E aquele que está começando agora, que está juntando pontos, mas gasta pouquinho, mas quer aprender a trabalhar com pontos, pode ser o Clique mesmo com pontos e você vai trabalhando, entendendo um pouco mais. Quando você tiver já com um grande conhecimento de como usar o cartão de crédito, como ganhar pontos, você dá upgrade a um cartão melhor, mas não deixa de ser um cartão muito bom, porque ele é Platinum, ele é um Visa Platinum, ele é um Mastercard Platinum, vai te dar boas referências aí, com aluguel de carro, proteções, seguros, muito bom o cartão Visa Platinum, Visa Platinum, Mastercard Platinum, ele te ajudaria muito em viagens e também nos gastos do dia a dia, com consciência, logicamente. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo referente ao Clique, fazia tempo que a gente não falava desse cartão, mas está voltando com tudo agora, o pessoal está atrás desse cartão, muitos, viu? Muitos clientes procurando esse cartão Clique ou sendo aprovado por algum motivo com maior facilidade aí pelo Itaú. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços então. Anderson Arcanjo, um grande abraço. Marcelo Schen, um grande abraço. Marcelo Beretta, um grande abraço. Clóvis Juliano Jr., um grande abraço. Kenny Borba, um grande abraço. Erasmo Jr., um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.